Bom, na última aula eu já continuo aí com aquela percepção harmônica da aula de ae e 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 o último acorde da música a gente pode começar até na hora de ouvir o o último acorde da frase pra ver se ele tem essa impressão de sim de frase se ele tiver a impressão de pergunta e 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 ele tivesse uma 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 como se fosse uma impressão de perguntas não tem impressão de perguntas ou não? tem impressão de perguntas ou não? tem? não tem? não, mas tem o que tem impressão de perguntas é isso aqui ó aqui sim o que que é? a questão da pergunta é falta um complemento né? fica um acorde no ar que ele não é como se não fechasse o discurso musical ó entendeu? 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 então respondo geralmente eu vou responder com a fônica agora sim por enquanto é complicado você determinar se a fônica é o 1 ou o 6 e o sub setor é o 4 essa questão do menor ainda não vai ficar muito claro o que dá pra saber por enquanto é a função né? na verdade isso daqui não é tão importante como saber a função tá? porque aí se você sabe a função você pode substituir ou outro você testa os dois Legenda Adriana Zanotto